Os servidores públicos municipais que participaram do primeiro curso de Direitos Humanos receberam o certificado de conclusão na semana passada. Esse curso é uma parceira entre a Prefeitura, o USP, Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo, Ordem dos Advogados do Brasil Subseção Santos e Capep Saúde. Acompanhe os detalhes do evento com a gente. Muitas pessoas acham que Direitos Humanos é só o que trata da vida, mas não é só isso, é um conjunto de coisas. E muitas pessoas não têm essa noção do que são esses Direitos Humanos. Por isso que fiz essa integração com os servidores da Prefeitura, com a Capep Saúde, que cuida também da saúde, mas a parte física, mas a gente sabe que saúde também é uma parte integrativa, né? A importância de envolver a ordem dos advogados e também a USP, todos esses segmentos aí da nossa sociedade. É importante para o servidor saber como é que isso funciona até no mundo, né? Com relação aos Direitos Humanos, que é muito mais do que só a vida, mas é a integração, o direito que cada um tem, a parte também das pessoas com deficiências, as pessoas com algumas necessidades especiais e é num todo. Então é muito importante a participação no curso para a gente também entender o conceito de tudo isso e poder também depois passar para outras pessoas multiplicando. O curso foi trazido com o intuito de estar gerando a cultura da paz para os servidores públicos, né? E para esses servidores poderem se tornar multiplicadores desta cultura. Então, falando sobre direitos humanos, os direitos das pessoas, as suas diferenças, né? Respeitando as diferenças e tornando-se igualitárias, né? Foi super importante poder conhecer histórias por trás de cada luta, né? Das diversas áreas que nós falamos e conscientizar os servidores de tudo que tem de importante nessas diversas áreas, as políticas públicas que são desenvolvidas, como que a gente pode buscar apoio para as pessoas que necessitam, né? E a gente também colocou dentro das aulas, aula de mediação, de justiça restaurativa, de comunicação não violenta, para que os servidores também tenham onde recorrer, né? Novas técnicas de resolução de conflitos para poder recorrer e estar lidando de uma maneira melhor com uma população mais vulnerável, né? E que muitas vezes, por conta dessa vulnerabilidade, acontecem conflitos que nem sempre o servidor sabe lidar. Então, nós quisemos dar subsídios para que eles pudessem lidar. E isso, consequentemente, melhora também a saúde social das pessoas, né? Foram 30 servidores, né? De secretarias diferentes. Foram dois meses de curso, nove aulas. E nós tivemos aula do direito da mulher, diversidade, veio a DINAR, que é daqui de Santos, da coordenadoria da mulher. Nós tivemos pessoas que são da Secretaria de Direitos Humanos de São Paulo, que também vieram dar aula. Os direitos do deficiente, pessoa idosa, da criança e do adolescente, as questões raciais e religiosas também. É extremamente importante levar o funcionário, o público municipal, conhecimentos de pacificação social, de direitos humanos, capacitá-lo para o exercício pleno da sua função. E a OAB foi uma parceira de primeira mão. Assim que fomos convidados pelo Eustásio, presidente do CAPEP, para participar do projeto, abraçamos a ideia e nos tornamos parceiros, junto com a USP, para que esse curso fosse o sucesso que foi. Levando conhecimento, levando técnicas de conciliação e mediação, levando instrumentos pacificadores para a sociedade, para que os agentes públicos sejam multiplicadores dessa ideia e sejam extremamente capacitados para atender o próximo, fazendo o bem. A OAB Santos já tem parceria com a Prefeitura Municipal, já fizemos cursos com a Segurança Pública, com a Guarda Municipal, capacitando todos os policiais da Guarda Municipal. E agora, aqui na CAPEP, estamos realizando o segundo curso para setembro. Além disso, as pessoas que se formaram já no primeiro, participarão, a partir de agora, de um projeto multiplicador, levando o conhecimento que adquiriram para outros setores da Prefeitura Municipal. E isso vai trazer o melhor atendimento para o munícipe, que é o objetivo nosso, capacitar o funcionário e trazer à população um benefício de atendimento. É importante pelo seguinte, isso também faz parte da função institucional da OAB, esse envolvimento com a sociedade, especificamente nessa área de direitos humanos, está tudo dentro da nossa função, da função social da OAB, o que nós juramos defender, o Estado Democrático de Direitos, direitos humanos, a cidadania. Então, esse envolvimento com órgãos públicos, com instituições privadas, tudo nesse sentido de melhorar, de capacitar, que tenha uma relação com uma função social, sempre a OAB vai participar, sempre a OAB vai estar disposta a ajudar. A temática de direitos humanos, ela, enfim, é um pleito que é tratado internacionalmente, com cada vez uma maior atenção dos municípios, do setor público e do setor privado. E, sem dúvida nenhuma, a CAPEP demonstra uma atenção ao servidor, e uma capacitação é fundamental para a gente tentar diminuir esse tensionamento de múltiplas necessidades, né? A gente fala de, como a gente fala de direitos humanos, a gente não pensa cada área específica de atenção que a gente tem que ter. Então, tem infância, juventude, o idoso, as questões de igualdade racial, da pessoa com deficiência, da mulher. Então, em cada temática dessa, a gente tem uma série, dezenas de questões importantes que precisam ser tratadas. E o servidor, né, que é, na verdade, a porta de entrada, né, no serviço público para as pessoas, na questão do atendimento. Então, é importante, realmente, a gente sempre trabalhar a capacitação e sensibilizar os servidores públicos, né, da humanização no atendimento e para a gente, realmente, melhorar o atendimento de uma forma geral na Prefeitura de Santos. E, obviamente, a gente plantar essa semente para que isso também seja um ponto de radiação desse conceito universal de direitos humanos. O curso foi maravilhoso, tive o privilégio de participar dessa primeira edição e nós nos tornamos hoje multiplicadores, que é a finalidade do curso, que nós possamos multiplicar essas informações que foram dadas por profissionais bem gabaritados, capacitados para isso. Então, para mim, é uma honra ter participado do primeiro e ainda me tornar um multiplicador, no qual a gente vai poder, como servidor público, servir não só essas informações ao munícipe, como aos próprios, os outros colegas servidores. O curso foi pensado ainda em campanha pelo prefeito Paulo Alexandre, em uma sociedade em que nós temos cada vez mais a necessidade de trabalharmos juntos pela cultura da paz. E nós temos que conseguir conviver com as nossas diferenças, com mais tolerância, com as desigualdades, mas conseguir, eu comparo assim, tal qual uma ikebana, né? A ikebana, nas suas diferenças, tem nada igual, nada similar, mas ela traz uma beleza e uma harmonia que encanta muito. E nós precisamos conviver na sociedade assim, com as diferenças, com maior tolerância. E o prefeito pensa, ainda pensa, em fazer isso para a cidade toda. Mas gostaria de começar a lição de casa, fazer pelos servidores. Com o advento da criação da casa do servidor, Então, nós fomos buscar subsídios para que esse curso pudesse se tornar realidade. Então, nós fomos à USP, o doutor José Gregório, que é uma expressão sobre direitos humanos no Brasil, ex-ministro da Justiça, ele pôde nos dar, assim, o norte, como nós poderíamos começar. Fomos buscar a parceria também da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo e também ao AB Santos, né, que abriu as portas, vocês estão sempre de braços abertos, né, e acolheram a ideia e se tornaram co-promotores para os servidores. Só que nós, por questões didáticas, queríamos fazer algo assim, não para toda a Prefeitura. Então, selecionamos multiplicadores e algumas pastas, esse concluído foi um primeiro curso, que será repetido no segundo semestre, agora, 2018, e teremos uma terceira turma, ainda nessa primeira previsão, de três cursos, no primeiro semestre de 2019. Então, são três, né. Com o mesmo formato, sempre formando multiplicadores, o servidor é escolhido pelo perfil e ele tem, não é só para ele, mas ele tem a missão, é um privilégio ele ser escolhido, ele tem a missão de multiplicar da forma que for, de acordo com as peculiaridades da Secretaria, poder multiplicar os informes recebidos. Trinta servidores de nove pastas, inicialmente. Nós dividimos as pastas das secretarias e administração indireta, autarquias, empresas, fundações, nós dividimos em três cursos, agora serão contemplados no segundo e no terceiro curso, com o mesmo formato. O curso foi extremamente exitoso. Eu destaco o comprometimento dos alunos, eles assumiram a responsabilidade de realmente se formarem e poderem estar preparados de uma forma básica para poderem transmitir para os seus colegas esses conceitos, difundir essa cultura da paz entre os colegas. Nós tivemos, nesse primeiro curso, aqueles que concluíram com 75% de frequência, puderam fazer uma avaliação para nós e concluíram com êxito. Eu acredito que nós atingimos o objetivo, o objetivo lá, aquele sonho do prefeito, começa a se tornar realidade em algumas pastas, tem o planejamento para atingir toda a prefeitura, e nós ampliarmos isso. Nós temos que conseguir contagiar na sociedade essa cultura de maior tolerância e essa cultura da paz. A CAPEP, nós comemoramos e entregamos os certificados ao ensejo dos 107 anos da CAPEP. Foi fundada em 31 de maio de 1911. Então, foi assim a nossa maior conquista. Além da gente manter a assistência à saúde para 26 mil vidas, entre servidores, ativos, inativos e familiares, nós tivemos aí a oportunidade de trabalhar muito nessa vertente preventiva, de melhor convivência, de maior harmonia. Então, foi um grande feito e nada como comemorar os 107 anos da CAPEP, certificando, entregando o certificado dos formatos. E aí Legenda por Sônia Ruberti